As atividades da 14ª Assembleia Itinerante em Pontal da Araguaia foram encerradas com a realização de uma sessão especial. O plenário da Câmara dos Vereadores ficou lotado para as mais de 60 homenagens entregues a pioneiros e agentes que ajudaram a desenvolver a região. Dona Gracie Ducati é funcionária da Impaer. Ela atua na região há 33 anos, ao lado de pequenos produtores. A homenagem, segundo ela, é o reconhecimento que será guardado para a vida toda. A gente faz um trabalho social, um trabalho junto com as comunidades rurais. É um trabalho muito gratificante e o valor dessa homenagem é o reconhecimento do trabalho desses anos todos. Seu Onofre é ligado ao movimento comunitário. Há mais de 40 anos, a região viu a maioria dos municípios nascer. Presidente da União dos Bairros de Barra do Garças, representa o interesse de 42 comunidades. Eu me sinto satisfeito e tenho orgulho de representar esses bairros. Porque é um trabalho voluntário que a gente não tem renumeração. E aqui o senhor presidente da União representando a 42 associações que nós temos aqui, município de Barra, município de Pontal. Nós temos associação até em Cascalheira. O pastor da Igreja Assembleia de Deus, Valdeir Júnior, demonstrou felicidade ao ser reconhecido pelos 43 anos dedicados à região. E nós estamos felizes por esse grande dia, esse grande momento e por esse reconhecimento das nossas autoridades pela vida do cidadão que tem tanto trabalhado para o bem-estar de toda a comunidade. O servidor público e organizador da Assembleia Itinerante, Amarildo Monteiro, destacou a participação de cada homenageado no fortalecimento e na fundação de muitos municípios. Nada mais justo do que estar homenageando as pessoas que ajudaram a construir economicamente. Tem uma história de vida aqui em Pontal do Araguaia. Durante a solenidade, o deputado Andanir Bortolini, o nininho, anunciou investimentos em Pontal do Araguaia. Nós estamos liberando agora 100 mil metros quadrados de lama asfáltica, que vai ser uma parceria do prefeito Gerson, a Câmara de Vereadores, governo do estado e o deputado Nini. Muito prestigiada, a solenidade de entrega de moção de aplausos marca o reconhecimento público às pessoas que contribuíram e ainda somam à região. O presidente da Assembleia, deputado Eduardo Botelho, destacou a saúde e as estradas como os pontos de maior urgência no momento. Botelho se comprometeu em buscar soluções para essas demandas ao reafirmar o compromisso com a região onde trabalhou na década de 90. Aqui é um lugar que me deu muita experiência e que conheci muitas pessoas aqui, muitos políticos que eu admiro. Um deles que eu me espelho muito e que eu digo até que eu sou muito parecido com ele, eu acho que nas ações dele, é o deputado Roberto Cruz, que eu acompanhei a atuação dele e eu tenho uma grande admiração por esse parlamentar saudoso Roberto Cruz. Então é uma satisfação para mim muito grande estar aqui retornando hoje, fazendo essas reuniões, fazendo essas homenagens a essas pessoas que já prestaram relevante serviço à sociedade, que têm reconhecimento popular.